Com grande glória, Jesus Cristo, o Redentor, levará sua joia para o vento do Espírito. Somos joias de tiradas, o vento do Senhor. Somos velas, mãos amadas, somos joias de valor. Com grande glória, Jesus Cristo, o Redentor, o Redentor, o Redentor, o Redentor. Somos joias de tiradas, o vento do Senhor. Somos velas, mãos amadas, somos joias de valor. Com grande glória, Jesus Cristo, o Redentor, o Redentor, o Redentor, o Redentor. Com grande glória, Jesus Cristo, o Redentor, o Redentor.